Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e na casa e na família de vocês nesta manhã. Hoje nós vamos fazer mais um devocional para que o Senhor venha nos direcionar, nos capacitar e abençoar o nosso dia através da palavra dEle. Eu quero pedir a sua ajuda para que esse canal e esses vídeos alcancem mais e mais pessoas e abençoe mais e mais pessoas e as suas famílias e o dia dessas pessoas. Como que você pode ajudar o canal? Se inscrevendo, ativando o sininho, curtindo bastante os vídeos do canal para que cheguem mais pessoas, alcancem mais pessoas e mandando para os seus familiares, compartilhando no WhatsApp e nas suas redes sociais. Acreditamos que a palavra do Senhor é que direciona o cristão, é o que faz a diferença em nossa vida. E se essas palavras, esses devocionais falam com você, compartilhe ele, para que ele fale e direcione outras pessoas. Amém? Vamos começar. Hoje a palavra está em Colossenses 3,17, que diz assim E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazê em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na nossa vida, tudo muda, tudo, tudo muda. Pense, você agora, use a sua imaginação e pense em um evento na sua vida onde tudo mudou para você. Um determinado tempo na sua história de vida, que tudo mudou. A partir daquele momento, tudo mudou. Talvez, você se formou na escola e encontrou liberdade em sua agenda. Ou talvez, sua vida tenha mudado para sempre, no dia em que você se tornou Pai. Todos nós experimentamos momentos em que tudo muda drasticamente para nós. E seguir a Cristo é esse tipo de evento também. Quando nós começamos a seguir Jesus, tudo em nossa vida, ela muda. Não somos mais a mesma pessoa. Não frequentamos de forma assídua os mesmos lugares que frequentamos antes. Presa pelos erros do passado. Ao seguir a Jesus, somos renovados e recebemos uma segunda chance de vida. Em nossos antigos estilos de vida, fazíamos coisas para a nossa própria glória, para o nosso próprio ego, para que nós fôssemos conhecidos e famosos. Nosso próprio louvor e o nosso próprio reconhecimento. Mas, em nossa nova vida com Jesus, nós devemos desejar fazer tudo para Jesus. Para que Ele seja o centro. Para que Ele seja reconhecido. Para que as pessoas, através de você, queiram conhecer esse Jesus. E fazer, ser transformado por Ele, nele e fazer tudo para Ele. Cada palavra e ação é uma oportunidade para mim e você amar e louvar a Deus. Se você está fazendo algo difícil, como criar uma família, ou estudar, ou algo simples como lavar pratos ou limpar o lixo, todas essas são oportunidades para amar e louvar a Jesus. Lembre-se disso. Mesmo que algumas tarefas pareçam insignificantes ou mundanas, Deus nos pede para fazer essas tarefas com Ele em mente. Sim, independente da tarefa, Deus pode ser glorificado através da sua vida. Não se esqueça disso. É Deus que nos dá o fôlego e a capacidade de fazer qualquer coisa na nossa vida. Por isso, devemos sempre ser gratos pelas oportunidades que temos, seja qual for ela. Há tarefas em sua vida que fazem você resmungar ou reclamar? Normalmente reclamamos ou resmungamos de tarefas simples, corriqueiras, como foi citado, né? Pratos, lavar pratos, limpar o lixo, fazer tarefas de casa. A maioria das vezes resmungamos ou reclamamos quando somos ordenados ou alguém pede que façamos essas tarefas, né? E aí eu te pergunto mais uma vez, será que há tarefas em sua vida que você tem feito e tem resmungado ou reclamado? Lembre-se, dedica, começa a partir de hoje, dedicar algum tempo para considerar como você pode fazer essas tarefas da melhor maneira que puder, para que Deus seja representado no que faz. Pense em como sua vida mudou desde que você começou a seguir Jesus. Agradeça a Deus pelo fôlego que Ele lhe deu e agradeça a Ele pela oportunidade que você tem de louvá-lo através de suas palavras e ações. Comente aí nos comentários, deixe nos comentários, escreva nos comentários em qual área de sua vida você precisa ser o melhor da imagem de Deus. Em qual área da sua vida você pode representar Deus da melhor forma, seja nas suas ideias, nas suas palavras, nas suas ações. Qual é a área que você precisa melhorar? Qual é a área que você precisa ser o melhor da imagem de Deus? Comente aí, compartilhe aí a tua vida, o teu testemunho e aquilo que precisa ser feito para que Deus possa ser o melhor representado por você e glorificado através da sua vida. Amém? Vamos orar a respeito disso? Deus, em tudo que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs fizermos, Pai, nós queremos te honrar, Deus. O Senhor deu a vida e tudo que nós temos, Pai, nos inspira, Senhor, com ideias, Pai, com palavras e com ações, Pai. Nos ajuda a nos humilhar e não levar crédito pelo aquilo que fazemos, Pai, em nossa vida. Mas que o Senhor, Deus, seja glorificado, Pai, através da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Obrigado, Senhor, por querer nos usar, Pai, para realizar a sua vontade, Pai, nesta geração e neste dia. Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e já te agradecemos e dizemos Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você e a sua família com esse devocional. Guarda esta palavra no seu coração e pratique. Seja Cristo o centro, que Jesus seja o centro de tudo em sua vida. Que Deus seja glorificado através de você. Ele te transformou e Ele merece, sim, ser honrado através de você. Que você seja um grande instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas através de você por Ele. Amém? Deus abençoe o seu dia mais uma vez. Que seja um dia maravilhoso. E eu deixo a vocês um grande abraço. Tchau, tchau.